4 e 20 é um assalto! Vamos para o alto! 4 e 20 é um assalto! Vamos para o alto! 4 e 20 é um assalto! Vamos para o alto! 4 e 20 é um assalto! Nós procuramos o Ministério Público para poder fazer uma representação reivindicando o bloqueio do aumento das passagens só que por conta do fato de o fórum estar em férias eles só estão atendendo em plantão e a gente, de algum modo, fomos recebidos pelo Ministério Público com boa vontade por isso nós tomamos a decisão de mover uma ação civil pública ou uma ação popular que, de algum modo, tem que estar salvaguardando os interesses dos andreenses da população de Santo André Olha, eu individualmente entrei em contato com o Paulinho Serra Paulinho Serra não, perdão como secretária do chefe de gabinete dele e aí foi isso e aí nós tínhamos alinhavado 4 horas da tarde de hoje passando a Prefeitura para ver o retorno desse contato e falou que não iria acontecer por problemas de agenda não sei quais são esses problemas de agenda mas eu acho que quem realmente manifesta essa disposição a conversar vai procurar em qualquer instante porque é um problema ali urgente então quem tem a disposição de conversar vai procurar em qualquer instante se ele não procurou ele já deu um recado entendeu? E o gol tá muito caro o ano mal começou e a gente já tá subendo mais ou menos do transporte tá 4,20 agora a gente já viu que a tarifa era muito cara e na verdade isso fica completamente inacessível então a gente vê que a violência dentro do transporte o assédio contra as mulheres é muito forte e não tem segurança pra gente poder usar esse transporte então assim não condiz uma tarifa tão abusiva e deveria ser um direito da população